Meio dia e 27 e olha que notícia positiva para os usuários do Ferri Boat. Ferri Boat que fala, travessia entre Itajaí e Navegantes. A partir de fevereiro, a empresa que administra o serviço vai implantar o sistema de pagamento via Pix. Vem cá, dona Cris Pinheiro, contar essa novidade para os motoristas, pedestres, motociclistas, aqueles que dependem do Ferri Boat. Conta para a gente. Oi, Fernando. Infelizmente, pedestres por enquanto não, tá? Só para veículos. Sim, já pode aí os usuários efetivos aqui, né, do Ferri Boat, que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes, já podem inclusive baixar o aplicativo que aparece aí na sua tela, fazer aquele cadastro e também selecionar as duas cidades de Itajaí e Navegantes para antecipar aí o trabalho aí antes de chegar aqui no Ferri Boat. Lembrando que esta é sim uma reivindicação antiga dos usuários, já foi motivo aí de audiências públicas, um projeto de lei inclusive foi aprovado agora há pouco, né, faz pouco tempo, na Assembleia Legislativa e ele vai entrar em operação a partir do dia 22 de fevereiro. O responsável aqui, o porta-voz da empresa que administra o serviço, vai nos explicar agora certinho como vai funcionar esse pagamento por meio desse aplicativo. Vamos acompanhar. Fazer uma recarga via PIX e apresentar o QR Code para o marinheiro no momento do embarque. Inicialmente, essa novidade estará disponível para os veículos automotores, ou seja, carros, caminhões e ônibus. E em breve, a partir do mês de março e abril, a empresa pretende ampliar essa forma de pagamento também para motos, bicicletas e pedestres. A NGI Sul também prepara para o mês de abril a implantação do NGI Card, que será um cartão recarregável, onde cada usuário poderá usar esse cartão, além do aplicativo, para fazer o pagamento da sua travessia. Lembrando, Fernando, que o pagamento dos veículos por meio do dinheiro vai continuar e, nesse momento, os servidores aqui, os funcionários estão passando por um treinamento para, a partir do dia 22, começar a cobrança por meio do PIX. E, claro, a gente vai acompanhar. Volto contigo.